Você fez, eu vou dar a sorrir bem mais Agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu Do que eu vi em você não sei Eu tô aqui agora tentando entender Só sei que foi demais pra mim O amor não existia mais Até ver você